Olha, aproveitando a oportunidade de conversar com mais uma vereadora, no caso aqui a Elânia, ela aqui também, traz assuntos relevantes, usou o segundo expediente e com certeza tem até dados aqui de como está a educação e como esteve a educação, mesmo porque tem resultados aí do SPAES 2018. Elânia, bom dia. Bom dia, Chico, bom dia a todos que nos assistem. Bem, eu trouxe aqui para casa hoje, recebi os dados, o resultado do SPAES. O SPAES, ele avaliou o ano de 2018 e os resultados, numa regional de seis municípios, tivemos o primeiro colocado Horizonte, segundo, aliás, desculpa, primeiro Chorozinho, segundo Horizonte, terceiro Cascavel, quarto Pendoretama, quinto Pacaju e sexto Beberiba, ou seja, nosso município ficou em penúltimo na avaliação regional e aí eu trouxe para casa para a gente ter um cuidado e uma avaliação das nossas prioridades no nosso município. Haja vista que a gente está tendo aqui questões de reformas, parabenizo por elas, elas são necessárias, mas temos que ver as nossas prioridades no nosso município. O vereador Rodrigo trouxe aqui a questão também de merenda, eu converso com professores, estão insatisfeitos, que foi retirada uma gratificação de uns profissionais contratados, aquele concursado que está recebendo, mas se sensibiliza com o colega que é contratado, então, enfim, eu trouxe essa questão para que a gente possa refletir e possa, junto com o executivo, rever essa situação da nossa educação, do nosso município de Pacaju hoje. Essa questão da CPI, como é que você vê assim, o motivo dessa CPI, é que justamente fazer uma averiguação, se investigar, se aprofundar nessa questão? Sim, nos cabe aqui investigar e fiscalizar. Fomos provocados por um funcionário concursado, o doutor Alexandre, que é concursado aqui no nosso município, e, ao meu ver, ele trouxe indícios que a gente deve considerar, haja visto que a gente já teve alguma outra situação de alguma outra, as pessoas que nos procuraram, fizeram as denúncias, não querem aparecer com medo de represária, e eu respeito isso, então, assim, acho que seria, que nos cabe investigar. Então, a minha posição seria de que sim, que a gente abrisse sim uma CPI e pudesse... CPI da saúde. Exatamente, a CPI da saúde, que a gente pudesse averiguar os fatos e, posteriormente, tomar as medidas cabíveis. Agora, fui procurada durante a semana, já me expressei em relação a isso, que o regime interno diz que temos que ter o número de cinco funcionários, cinco, desculpa, cinco vereadores, para poder abrir a CPI. Ou seja, se manifestou aqui eu, Elânia, se manifestou o vereador Rodrigo, o vereador Júnior Chaves. E vamos aguardar se algum outro se manifesta, para que a gente possa completar o quinto, para que se possa abrir a CPI da saúde do município de Pacajú. E estaremos na próxima sessão, Elânia? É, vamos aguardar, né? A gente tem aqui, ao decorrer da semana, vamos aguardar o posicionamento de cada um deles, que cada um se posiciona da maneira que achar melhor, então, é o que a gente tem que fazer, aguardar. O vereador aproveita a oportunidade, domingo, dia das mães, você que é mãe, com certeza, parabenizar todas, né? Sim, com certeza. Quero aqui aproveitar, desejar aqui um feliz dia das mães. Nós, que somos mães, sabemos da nossa missão, ela é árdua, mas ela nos deixa muito felizes, porque não existe prazer melhor de ser mãe. Então, assim, quero parabenizar todas as mães, e que dia das mães não é só o segundo domingo de maio, que a gente tenha o respeito, a admiração, e o que nós realmente merecemos durante todo o ano. Quero deixar aqui a mensagem de Feliz Dia das Mães.